Amigos, nesta entre-safra, neste período de final de ano, festas, início de ano, início de temporada no futebol, as direções dos clubes trabalham intensamente no desejo de se desfazer de alguns atletas que não lhe interessam, colocá-los em alguns negócios. É difícil, na tentativa de trazer um bom jogador, colocar alguém que esteja sendo dispensado, porque os valores não são os mesmos. É necessário trocar os mesmos ou aqueles que mais se equivalem, e por uma questão ou outra, acabam não se adaptando, se acertando nesse ou naquele clube. Isto é provável, e nós temos bons exemplos dessas situações. Há também o interesse dos clubes em fazer contratações pontuais, mas aí a questão é de dinheiro. Sabemos que o dinheiro não está fácil, para ninguém, não é só para a dupla Grenal no Rio Grande do Sul, não é somente para os clubes de São Paulo ou do Rio de Janeiro, ou ainda de Belo Horizonte ou Curitiba, quem sabe. Não, as exceções são Palmeiras e Flamengo, que fazem as suas contratações pontuais. Os demais, se não fazem uma grande contratação, tentam resolver os seus problemas da melhor maneira possível. E aí é necessário que o torcedor tenha paciência, tenha tranquilidade, porque os dirigentes, as comissões técnicas, elas sabem as deficiências das suas equipes. Elas sabem as necessidades que precisam resolver. Mas as negociações em que demoram um pouquinho mais. Nós estamos vendo aí a dupla Grenal, o Fluminense, o Vasco, o São Paulo, demorando bastante para fazer uma ou outra contratação, embora tenham mirado acertadamente em quem possa resolver os seus problemas. As renovações de contratos é que estão um pouquinho menos difíceis do que se possa imaginar, mas ainda assim elas são complicadas. E algumas são até antecipadas para que os atletas, logo ali, na metade do ano, não possam assinar pré-contratos. Isso só não acontece quando os atletas não querem, e isso, sem dúvida nenhuma, impede qualquer movimentação dos dirigentes. E o exemplo principal, o exemplo latente desta situação, foi o Luan, que desejou ir para o Corinthians e deixou o Grêmio numa situação de ou negocia ou perde o atleta daqui a um ano. Um abraço.